Uma paciente de 90 anos foi a primeira a receber um transplante muscoesquelético de membro superior em Alagoas. O enxerto de úmero proximal foi realizado na última sexta-feira, 19, na Santa Casa de Maceió, utilizando o tecido do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, no Rio de Janeiro, órgão ligado ao Ministério da Saúde. O procedimento foi realizado em 2 horas e 30 minutos e foi conduzido pelo cirurgião ortopédico Hélio Ribeiro. Hoje a gente realizou aqui um marco histórico para o Estado, para a saúde de Alagoas, a primeira cirurgia de transplante muscoesquelético, transplante ósseo. A gente conseguiu fazer essa cirurgia usando um tecido de um osso de úmero na paciente, onde a gente conseguiu revisar essa prótese utilizando o enxerto de banco de tecido. A gente conseguiu essa autorização em caráter excepcional pelo Ministério da Saúde e via o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, onde a gente precisou, em uma paciente que a gente tinha feito uma artroplastia no ombro e acabou essa artroplastia havendo uma reabsorção do úmero proximal e a gente não tinha um implante que conseguisse revisar essa outra prótese e precisaria desse enxerto. Então a gente entrou em contato com o pessoal do Rio de Janeiro. A equipe aqui da Santa Casa da Ortopedia, ela já tem todo o processo já de credenciamento junto ao Ministério da Saúde e junto ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia para ser transplantadora dentro do Estado de Alagoas. Nós já passamos toda a fase documental, estamos só terminando alguns detalhes burocráticos e aguardando a sensibilidade do governo do Estado, autorizando a equipe da Santa Casa, que já possui todos os requisitos e todos os certificados de treinamento para transplante, para que nós possamos ser o centro de referência de transplante músico esquelético. Legenda Adriana Zanotto